Fim de semana foi muito movimentado, nos quatro cantos do estado em Sobral teve o campeonato internacional de bicicross E a galera voou sobre duas rodinhas Paixão sobre duas rodas começa cedo, Gabriel nem sabe falar direito e já faz sucesso nas competições de bicicross Participou de muita competição? Já, mas eu já ganhei nesse canto segundo lugar De pequenininho, a Marmanjo Bicicross tem atraído cada vez mais atletas Que o diga o atual campeão mundial O mineiro Gustavo Mesquita começou numa brincadeira de criança e hoje faz da magrela uma profissão Meu sonho é pelo menos ganhar o brasileiro Aí, depois que eu conquistei o brasileiro, eu queria participar do mundial Lá na Dinamarca, representar o país e a nossa equipe no campeonato mundial E quando cai o gate A adrenalina toma conta de mais uma disputa No supercross deste final de semana em Sobral, 30 pilotos das categorias Elite e Master puderam mostrar o melhor desempenho na bicicleta Sobral é um dos municípios do interior do estado que faz parte do calendário nacional do bicicross E essa etapa aqui, por exemplo, contribui para os pilotos participarem de competições internacionais Um sinal de que o esporte está ganhando quantidade e também qualidade Além de atrair mais atletas, o bicicross está cada vez mais acessível a todos Graças a Deus, hoje a gente tem várias crianças que estão se dedicando ao esporte, ao estudo, conciliando as coisas E eu creio, num futuro bem presente, a gente ter advogados, médicos, que começaram no bicicross Com a palavra, o vencedor dessa etapa no Ceará, o paulistano Mauro Santos já pensa em mais vitórias Ah, meu plano é tentar fazer ponto, né, para levar o Brasil para as Olimpíadas, né, para a gente conseguir aí, acho que já era de bom tamanho Olimpíadas